Maceió ou Natal? Qual destino vale mais a pena? Qual é o mais barato? Veja aqui hoje no Globo Repórter Oi viajandões, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar Eu sou o Marco e eu sou o Matheus e vamos saber para qual desses dois destinos você vai viajar Ou você está na dúvida para qual vai viajar? Ou quer viajar para os dois? Vamos saber agora Antes de mais nada, se inscreve no canal que nós estamos na campanha dos 10 mil inscritos A gente está chegando já já, com a sua ajuda vamos chegar mais rápido Então se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Sem enrolação, vamos lá para Maceió I, pontos positivos As águas das praias alagoanas são as mais lindas, são vários tons de azul E a gente viu isso em várias praias lá de Maceió, de Alagoas Inclusive uma delas é Ponta Verde que fica lá em Maceió Maceió é repleta de restaurantes, áreas de lazer, áreas abertas ao ar livre E para todas as idades, sendo um dos melhores lugares para você se hospedar Jatiuca, Ponta Verde e Pajossara, entre esses três bairros Outro ponto positivo de Maceió é que há inúmeras praias para você conhecer Não são Maceió, as praias de Maceió também tem Maragogi, Japaratinga, Praia do Gunga São Miguel dos Milagres também E você pode, o mais importante, fazer tudo isso no Bata e Volta Vamos agora para alguns pontos negativos, pontos de atenção a respeito de Maceió Nós achamos, no geral, os preços em Maceió mais caros Na hospedagem, até mesmo na alimentação, né? E a gente tem isso comprovado nos vídeos que a gente fez de roteiro, tanto de Maceió Quanto de Natal e a gente vai deixar aqui no link da descrição para que você assista Depois que esse vídeo terminar Um outro ponto de atenção, ponto negativo, né? De Maceió é que ela é lotada quase o ano todo, inclusive na autoestação Então assim, se você quer algo mais sossegado, você pode ter duas opções Ou você vai para Japaratinga, que é em Alagoas, que é muito mais tranquila Ou você evita a autoestação É, porque durante essa estação, ali naquela parte de Ponta Verde, é intransitável É intransitável, trânsito muito intenso Então evite, se desce, se puder também vá e se jogue que Maceió é lindo Próximo ponto de atenção é que a parte turística de Maceió Um ponto negativo É, um ponto negativo, ele fica muito longe do aeroporto É cerca de uma hora, mais ou menos, né? Para chegar Para chegar E assim, a gente sabe que isso é uma realidade em muitas cidades brasileiras Recife, por exemplo, a gente tem o privilégio de ir ao aeroporto, você perde tudo Mas, infelizmente, Maceió é bem distante Antes de a gente mostrar os pontos positivos e negativos de Natal Se inscreve no canal, ative o sininho Nos ajuda a chegar aos 10 mil inscritos Se você está achando que esse conteúdo está legal, você não vê os outros Tem muito conteúdo massa aqui, gente, não se inscreve, viajando Se inscreve, se inscreve Agora sim, vamos a Natal Os pontos positivos primeiro O ponto positivo de Natal é que tem uma enorme variedade de preços Tanto na alimentação, como na hospedagem, passeios E olha, o atendimento de Natal é muito bom Em todos os cantos que a gente foi, a gente não se decepcionou Pelo menos na área turística Outro ponto positivo de Natal é que é uma cidade totalmente projetada para o turismo Não adianta você ir a Natal e não visitar Morro do Careca, a Orla de Ponta Negra, as Dunas de Genipabu É a mesma coisa que você não ir a Natal E a impressão que dá é que todos os funcionários de todos os serviços Estão treinados para o turismo Está tudo atrelado, tudo costurado Tudo costuradinho Outro ponto positivo é que a gastronomia de Natal é perfeita Inclusive, tem um restaurante que a gente quer indicar, assim, especialmente Que é o Camarões É um restaurante turístico, né? Toda vez que a gente... Muito turístico Toda vez que a gente foi lá, a gente nunca se arrependeu Inclusive, ele está no vídeo caro vs barato de Natal que a gente fez aqui no canal Está aqui na descrição o link para você assistir depois E tem que visitar Se passar em Natal e não visitar o Camarões, não fez nada Vamos agora para os pontos negativos de Natal Tem, infelizmente tem, né Marcos? Tem Todo canto tem O primeiro ponto negativo de Natal é que Natal não é uma cidade imensa Que você acha tudo Tem muita coisa, é claro Se você sai de São Paulo, por exemplo, e vai bater em Natal, você vai sentir uma diferença grande Ou até mesmo de Recife também De Recife também, que é uma metrópole Aí você sente essa diferença, mas nada que... Nada que impeça o turismo, que é maravilhoso, como a gente já disse nos pontos positivos E nada impede também que tenha tudo o que você precisa Agora, em bem menor quantidade É bem menor Outro ponto negativo, parecido com o de Maceió, é que Natal é lotada o ano todo Agora sim, em Carnaval dá uma diminuidinha, porque o Carnaval lá não é um forte Aí o povo vai para as praias, né? Vem para Recife também, né? Vem para Recife e para o Carnaval A parte turística também é relativamente longe, né? Que é outro ponto negativo É relativamente longe do aeroporto Então, por exemplo, se você quer ficar na área turística, hospedado Você vai se deslocar por um longo caminho do aeroporto até lá Porque realmente é bem distante É até mais longo do que da diferença de Maceió para o aeroporto de Maceió É, é longo É longo Viajandois, lembrando que esse vídeo é para você visitar esses dois lugares Para você tirar as suas próprias conclusões Sim, porque esses destinos têm pontos positivos e negativos Então, você precisa visitar para mim E se você concorda com a gente Se você não concorda, se você já foi Ou se você vai ainda e ouviu falar Escreve aqui Você diga a sua opinião que a gente vai querer saber E responder todo mundo que a gente responde todo mundo Você sabe disso E olha, ajuda o canal a crescer 10k está chegando aí Se inscreve aqui, ative o sininho E esse vídeo vai te ajudar na sua próxima viagem Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho